Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Mária. Fala, galera. Beleza? Emineste aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, é o seguinte... Os jogos de Resident Evil meio que ficaram conhecidos por sofrerem uma espécie de metamorfose completa durante o seu desenvolvimento. É quase que como uma arma biológica mesmo. O jogo é anunciado de uma forma, depois é lançado, quase que totalmente diferente. Poucos Resident Evils não passaram por isso. E, nesse vídeo aqui, a gente vai comentar sobre a versão beta, ou, melhor dizendo, as versões betas do Resident Evil 5. Mas uma coisa que não é beta nem nada é o like de vocês. Deixa o like pra ajudar. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos. Instagram aparecendo aí na tela e na descrição. E, se quiser fazer aquele upgrade de monstro no seu PC pra rodar tudo no máximo, ou, se tiver procurando cadeiras gamers, monitores, headsets e tudo mais, é só na Terabyte. Link na descrição. Vamos lá. Pouco depois do lançamento do Resident Evil 4 original, lá em 2005, a Capcom já começou a colocar no papel as ideias pra uma sequência. Desde o princípio, a ideia era ter o Chris Redfield como protagonista, e o jogo se passar em algum local da África. Com isso em mente, na TGS desse mesmo ano, o primeiro trailer do game foi divulgado, anunciando o jogo pra Xbox 360 e Playstation 3. Nesse primeiro trailer, já dava pra ver o Chris com seu novo shape, saiu da jaula o monstro cabuloso, apesar de que na versão final ele tá um pouquinho mais bombado. Mas ele também não tem nenhuma logo nas suas roupas, provavelmente porque, na época, a Capcom ainda não tinha criado a BSA pra incluir nessa história. Os inimigos pareciam zumbis, mas eles andavam bem mais rápido, o que já dava indícios, né, que o game teria uma pegada mais de ação. Tem uma coisa nesse trailer que dá a entender, e que depois os desenvolvedores confirmaram durante uma entrevista, é que a ideia era que o jogador teria um novo elemento pra se preocupar durante o gameplay, o calor. Pois é, meus amigos, além de se preocupar com a sua vida, com seu life, o seu HP, tanto faz, provavelmente a gente teria uma parecida, indicando o nível de hidratação do personagem. Assim, os jogadores teriam que se preocupar também com comida, com água, pra manter o Chris sempre saudável e hidratado também. Caso contrário, a velocidade e as habilidades de combate dele seria... Ou seja, ele quase morreria mesmo, ele ficaria lento, quase que passando mal, e aí qualquer hit de algum zumbi já era. Game over. No trailer também tem aquele momento que o Chris tampa os olhos, quando sai do escuro e vai pra claridade. Segundo os desenvolvedores, essa também era uma ideia que eles queriam colocar no gameplay. Toda vez que nós saíssemos de um ambiente escuro e ia pra luz, rolaria um clarão cabuloso ou coisa parecida, e a gente teria uma espécie de período de dificuldade pra enxergar o cenário. A ideia era representar a visão do personagem se adaptando à claridade. Sobre os inimigos, pelo trailer, dá pra notar que nem... É assim, eu joguei um pouquinho esse jogo aí, inclusive com o André, né, o André Lima. Inclusive, salve aí, caso vocês estejam ouvindo o vídeo, André. É, temos que terminar, né? Preguiça é fogo. Mas, não, não acontece nada disso, né? É uma pena, porque eu não sabia disso, né? Dessa questão aí, dessa... Ia deixar o jogo ali bem mais realista, não sei se os caras quiseram deixar menos realista, né? Enfim, que eu não lembro disso acontecer, tá ligado? Ele sair da escuridão e ir pra claridade ficar assim, ou essa barra... Pelo menos eu não tô lembrado, tá ligado? Até onde eu joguei, não tinha nada disso. Nem barra de fome, nem barra de calor, nem barra de sede, nada disso. E assim, interessante, é deixar o jogo... Acredito eu, na minha opinião, que deixaria o jogo até um pouquinho mais interessante, mais pé no chão, né? Sei lá, não sei, posso estar falando alguma besteira, mas enfim. Nenhum é mostrado de fato, só silhuetas e sombras. A princípio, eles pareciam ser os tradicionais zumbis, mas quando eles começaram a correr que nem malucos, começou a gerar uma certa dúvida nos fãs. O produtor do game, chamado Jun Takeuchi, chegou a confirmar que eles consideraram trazer de volta os zumbis, mas descartaram totalmente a ideia, porque não combinava com a proposta do jogo. A versão de 2007 Apenas em 2007 que a gente teria o primeiro gameplay num trailer divulgado na E3 daquele ano. Aqui, em termos visuais, o game já tinha a aparência que veríamos na versão final, os cenários, as cutscenes, já estavam praticamente prontas, pelo menos as do início do jogo. Só um detalhe ou outro mesmo que seria alterado. Por exemplo, na cena da execução, dá pra ver que o inimigo com a foice não era um executioner, mas sim um chainsaw madini. Por falar nisso, esse trailer confirma que os inimigos não seriam zumbis, mas sim os próprios madinis. O Chris também tá com um visual que nós já conhecemos, com o uniforme da BSA e o shaping na base de whey protein e testosterona no talo. Em termos de gameplay, dá pra ver alguns movimentos que foram cortados da versão final, como a possibilidade de agarrar os inimigos e dar um chutão. Provavelmente queriam enfatizar mais o tanto que o Chris estava mais forte, mas depois eles perceberam que seria meio viajado, tá ligado? O destaque maior fica pro final desse trailer, mostrando uma mulher aparentemente dentro de um tubo e abrindo os olhos. Na época, ninguém sabia exatamente quem era essa personagem, teorias pipocaram a rodo na internet, passando até mesmo pelas personagens Sherry e Claire do Resident Evil 2. Ninguém, mano, imaginava que essa mulher era a Jill pelo simples fato dela ser loira. Afinal, ninguém imaginava a Jill loira naquela época. Curiosamente, na versão final, essa cena foi cortada, apesar de deixar claro que a Jill estava realmente nesse tubo... Agente Godzilla 007 mandou 200 reais. Oxi! ...algun tempo. Uma coisa que vale notar nesse trailer também é que o Chris estava sozinho e isso foi motivo de polêmica. Não necessariamente por ele estar sozinho, mas por ele ser um agente americano branco na África matando hordas de pessoas africanas, que eram retratadas como monstros e os vilões da história. Deu muita treta na época e a Capcom chegou a ser acusada de racismo. Cara, essa treta aí eu acho que eu ouvi, cara. Assim, mano, poxa, caraca, é complicado, né, mano? Pô, mano, é tipo, você faz várias e várias e várias e várias e várias histórias de zumbi, de vampiro, de lobisomem, em vários locais do mundo todo. Aí chega na África, só porque é um cara que, poxa, ok, é um cara branco, né, realmente. Mas, caraca, tá dentro do contexto de Resident Evil. Tá falando do país ali, querendo ou não, tá ligado? Ah, não, é racismo, mano, porque é um branco que tá macetando os negros. Pelo amor de Deus, mano, fala sério, cara, é jogo, mano. É igual o jogo do Yasuke, né? Aquele do Assassin's Creed, esse novo aí, né? O que teve de gente falando merda também, tá ligado? E olha que é um personagem que existiu na vida real, tá ligado? E muita gente falando besteira, né? Aí são os mesmos que falam, não, mas esse Resident Evil é racista. Mas são os mesmos que ficam falando mal do personagem do Yasuke, tá ligado? Então, enfim, vai entender, cara. Eu, particularmente, acho nada a ver, tá ligado? Eu acho nada a ver, porque, tipo, a gente já cansou de ver vampiro, lobisomem, ou então, no caso, zumbi, lobisomem e vampiro, né? Ou zumbi, no caso. Geralmente, pessoas brancas. Aí, quando é negro, ah, não, mas já fez, mano. Pelo amor, cara. É complicado, mano. Sei lá. Pô, mano. Quando a Capcom negar que essas acusações tenham afetado o desenvolvimento do game, algumas mudanças que vieram depois indicam que afetaram, sim, de fato. Bora falar mais sobre isso. Não, e se, assim, aí você vai falar, mas só que os protagonistas desses filmes aí que você falou, geralmente são pessoas brancas que estão matando gente branca, que era zumbi, que era vampiro. Ok, mas tu acha que não tinha um negão ali no meio também fazendo a mesma coisa, tá ligado? Eu já cansei de ver filme de zumbi, de lobisomem, que as pessoas se transformavam nesses bichos aí, eram pessoas brancas e tinha um negão, às vezes, ajudando também. Aí não pode. Aí, quer dizer, aí pode. Mas aí, quando é o contrário, ah, não, é racismo. Pô, mano. Eu acho isso o pai, tá ligado? Eu acho isso o pai. A inclusão da Sheva. O terceiro trailer do game foi exibido durante um evento exclusivo da Capcom em 2008. Podemos ver a inclusão de algumas armas, como a shotgun. Dá pra notar também que os inimigos ganharam uma variedade maior de etnias também, mesmo que discreta a princípio. Entre os madines, agora tinha gente com pele um pouco mais clara, provavelmente pra tentar meio que despistar as acusações de racismo. Mas o principal elemento introduzido aqui foi a Sheva Alomar, a nova parceira do Chris. A partir daqui foi revelado que o Resident Evil 5 teria a opção de jogar co-op online, o que seria um dos seus principais diferenciais em comparação aos outros jogos da série. Parece que essa ideia desse sistema de parcerias já era algo que a Capcom queria implementar nos jogos anteriores. Em algum ponto chegaram a cogitar a Jill ou Barry Burton como parceiros do Chris, mas provavelmente depois das polêmicas, a Capcom decidiu criar a Sheva pra ser a parceira do Chris, pra que o game te... Por quê? Porque ela é negona, tá ligado? Ou seja, pode. Entendeu? É isso. ...tivesse uma pessoa africana entre os protagonistas. Conteúdo cortado. A partir daí o que teríamos do material promocional do Resident Evil 5 era algo mais próximo da versão final. Pouca coisa foi alterada de lá pra cá, como alguns inimigos, inclusão de armas e tudo mais. Não cheguei nesses inimigos aí. Mas, posteriormente, a gente conseguiria mais informações interessantes de ideias que foram descartadas do produto final ao longo da produção. Por exemplo, a Sheva seria um NPC mesmo. Provavelmente ela já tinha sido criada pro enredo do game, talvez fazendo parte da equipe do Josh que vemos na versão final, mas depois das polêmicas, ela foi meio que promovida pra protagonista e personagem jogável. Aparentemente, a ideia original era o Chris começar o game sozinho, com a Jill sendo uma agente da BSA e auxiliando ele durante a história. Depois disso, a Sheva se juntaria a ele posteriormente. É possível que a Jill seria capturada pelo Wesker em algum momento da história e, assim como na versão final, o Wesker usaria o P-35 pra controlar ela. Mas, ao invés do P-35 ficar no peito da Jill, nessa versão ele ficaria na cabeça da personagem. Provavelmente isso teria um motivo relacionado a um sistema de escolhas que o jogo teria. Isso porque, segundo as informações, o game teria um momento que, dependendo das suas escolhas, a Jill poderia morrer ou não, mano. Talvez isso seja algo como um final bom ou um final ruim. Sendo um final ruim, obviamente, o que a Jill morre. Algo parecendo com o que rola no primeiro jogo da série. A história dos vilões também seria um pouco diferente. A gente teria a Tricel como empresa antagonista, sendo que, nessa versão, a Excella seria a secretária do diretor da empresa, que provavelmente seria mostrado no game. Em algum ponto da história, a Excella e o Wesker trairiam e matariam esse diretor e tomariam controle da empresa. Já o Ricardo Irving também estaria na história, mas ele seria uma cobaia e provavelmente o primeiro chefe do jogo. Nessa versão, antes da Sheva entrar na história, a gente enfrentaria um infectado pelo Ouroboros nas ruas da cidade. É possível que esse infectado seja o próprio Irving. Também foi dito que o Wesker seria capaz de controlar mentalmente os infectados pelo Ouroboros. Existiu também um capítulo que se passa num deserto, mas ele foi descartado, já que pra incluir os inimigos nesse game, eles teriam que surgir debaixo da areia. Nessa parte também teria um navio abandonado e um vendedor de armas. Ou seja, provavelmente eles pensaram em trazer de volta um personagem estilo mercador do Resident Evil 4, mas depois mudaram de ideia, o que é uma pena. Parece que também teria um momento em que o Chris e a Sheva se separariam, já que teria um momento em que a Sheva seria capturada pela Xela. Provavelmente aqui teremos um trecho de gameplay só com a Sheva, na busca de escapar e reencontrar o Chris. Ainda teria a luta contra o Wesker na mansão Spencer, e durante essa luta, o Wesker teria um dos olhos arrancados pela Jill, e no presente do game, ele estaria usando um olho de vidro. Apesar disso, parece que a cena onde os dois são dados como mortos não aconteceria, já que teria trechos de gameplay no presente, onde o Chris e a Jill estariam juntos como agentes. Teria um trecho também, onde o Chris teria que proteger a Jill e a Jill e o Gigante, enquanto ela precisava restabelecer uma energia elétrica. E falando em El Gigante, eles pensaram numa boss fight cabulosa, onde os jogadores teriam, mano, que enfrentar de 10 a 15 El Gigantes ao mesmo tempo. Imagina só como é que seria difícil. Enfim. Mano, esse ia ser muito da hora se eles colocassem essa ideia aí, mano. Caraca, eles descartaram muita ideia boa, mano. Imagina, mano, com um já é difícil, imagina botar logo um quinzão de uma vez, tá ligado? Ficou parecendo aquele... Pô, esqueci o nome agora da versão, vocês podem me ajudar aí, o pessoal que tá no chat aí, lá daquele FNAF, que aparecem vários, mas só que é aquele que... Eu acho que é aquele que... Não é aquele que você fica parado, não, é aquele que você anda mesmo pelo cenário. Só esqueci o nome agora do jogo, mas é um que, tipo, é difícil, tá ligado? Só esqueci o nome, mas ele seria algo do tipo, tá ligado? É o quê? Into the Pit? Pô, não sei, cara. Eu não sei, eu acho que é isso, não sei. Deve ser essa parada aí. É... FNAF 5, eu não lembro agora. Eu sei que é um que aparece um monte, mas eu sei que tem uma versão que eles andam no cenário, né? Você tem que fugir dos animatrônicos no cenário, correndo assim no cenário. Eu acho que é da hora. É... System Location. É isso, né? Bom, enfim, vocês que estão mais cuidando dessa parada, mas eu tô falando assim mais ou menos porque eu lembrei dessa situação. Tipo, ou seja, fizeram uma versão mais difícil também, mas eu acho que tem uma parada dessa também pra Resident Evil, se não me engano. O 4, eu acho, né? Que fizeram uma versão bem difícil pra caraca mesmo. Tá ligado? Meio tipo versão impossível, ou algo do tipo. Pô, ia ser mó da hora, mano. Se eu botasse essa parte aí que foi descartada como... Sei lá, até uma DLC. É mesmo. Sei lá, como se fosse missão impossível, ou algo do tipo. Sei lá. Ia ser maneiro, mano. Eu acho que ia ser da hora, se botasse esse daí de volta. Pelo menos esse daí do último, né? Esse do Zé o Gigante. São muitas coisas que eles pensaram e que foram descartados, mas no final eles condensaram tudo isso e o resultado foi o Resident Evil 5, que a gente conhece hoje em dia. Comenta aí se você queria que alguns desses conteúdos cortados fossem pra versão final. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Até mais, mano. Bom, gente, tá aí. Esse daí é um canal que eu não conheço. Gostei do vídeo do cara. Aquela parada que eu geralmente faço. Vocês já sabem. Inscrição e likeão. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome do canal certo. Acho que é Eminem. Quase Eminem, tá ligado? Eminest. Acho que assim, me perdoa se eu falei errado, tá? Mas tá aí o canal do Eminest, tá? Eu curti demais aqui o canal do cara e também as informações que ele trouxe. Sinceramente, eu não sabia desses cortes. É claro, né? Assim como em todas as obras que a gente conhece, seja filme, série e jogos, pelo visto, agora também, sempre tem alguma coisa que é cortada. E a gente não sabe. E esses cortes aqui, sinceramente, é uma pena que teve. Principalmente esse do último que eu falei do Zé o Gigante. Ia ser muito da hora. Mas muito provavelmente se tivesse, eles iam fazer como uma DLC. Não importa, pelo menos. Pô, acho que ia ser interessante até. E também o fato da primeira parte que ele colocou ali de deixar o negócio um pouquinho mais real. Tipo, ah, pô, o cara tá sentindo calor. Ele tá ficando desidratado. Então ele tem que pegar algum item de água pra beber. Ou então ele tá com fome. Ele tem que pegar um item de comida pra comer e tal. Ia ser da hora. Essa parada também dele sair de um lugar escuro e ir pro claro e ficar aquele meio, né? Você tentando ainda acostumar os seus olhos na claridade. Tipo o que acontece com a gente quando a gente acorda de manhã, mais ou menos. Tá ligado? Ou quando você acorda de madrugada, vai no banheiro, sei lá, acende a luz, aí dá aquele clarão assim que incomoda. Tá ligado? Experiência própria. Eu acho que ia ficar maneiro, cara. São as coisas que eu gostaria de ver no Resident Evil 5. Mas, quem sabe, né? De repente numa versão futura, né? Que eu acho que ainda vai ter bastante Resident Evil pra nós. É isso, gente. Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado da minha reação. Muito obrigado por todos terem ficado com o vídeo até aí. Só aguardem meus vídeos. Até a próxima. E nos vemos em breve. Valeu, valeu. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Aos problemas da vida E obrigada E obrigada Aos problemas da vida E obrigada Eu acho que não foi